Pessoal de Bombaço tá vendo aí? Isso aí, legal. Gostei da tua loja aqui também viu? Pessoal de Bombaço aí, aproveitando a situação, aproveitando a oportunidade aqui. Muito boa lojinha dela aqui. Fica aqui na rua Jaime Benevides, número 44, a famosa Rua Doteiro. É isso aí, muito bem atendida aqui pela Daniela aqui, gente boa. Oi Jaime Benevides, hoje visitando mais um comerciante aqui. Fui com a minha irmã, inclusive ela falou que foi colega de aula dela. Deixa eu ver se eu conheço. Tudo bom? Beleza? Tudo bom? O nome dela é? Mari Neuza. O nome eu não tô lembrado. Deixa eu ver se ela tá aí. Pessoal dá licença aí, filmar vocês aí. Trabalho para o meu, para o meu canal de vídeo no YouTube, tudo bom? Tudo bom. Fazer com a essência maior. Deixa eu ver se eu a conheço. Eu acho que eu a conheço sim, essa pessoa. Pessoal das antigas, da Bombaço. Desculpa tá filmando o teu comércio aí. Pra enaltecer a nossa cidade através do comércio, dos comerciantes. Um trabalho que eu já faço há algum tempo. Já fiz de vários comerciantes de Bombaço e você vai ser mais um. A pedido da minha irmã. Se segundo ela, foi colega de aula sua. Muito obrigada. Pra ela fazer. Tá linda com um colega. Material aqui, a mercadoria aqui é pra mulher e homem também? É, exatamente. São segmentos de calçados e acessórios. Aí de repente eu aproveito a oportunidade e já compra alguma coisa aí. Primeiro eu vou dar uma olhada sem compromisso, né? Fique à vontade. As meninas estão aí pra ajudar. Pra ajudar, né? Quem é que pode me ajudar aqui, por exemplo, pra ver um tênis aqui? Vamos lá. É um orçamento sem compromisso, tá bom? Isso mesmo. A gente não pode meter as caras logo na primeira instância, não, né? Eu te conheço assim, de caminhadas, né? Ali na Beira Rio. Você passava a Beira Rio, né? É, exatamente. Chegava até um tempo. Eu quando cheguei do Rio fazia caminhada pras quatro vias de acesso. Se faz vias de acesso da cidade. Aham. A da de eu ir pra um lado. É isso aí. Aí o pessoal me cobrava. O que foi? Tá perdendo a hora. A da de eu ir pra um lado. Tá bom. Me apresenta aí. Aproveita pra fazer uma filmagem aqui. Por exemplo, aqui é um tênis. Ela citou bem. Caminhada. Um tênis bom pra caminhar aqui. Só pra dar uma olhada aqui. Lá na frente, viu amigo? Bom dia. Ah, tá aqui, né? Isso. Essa caminhada. Esse azulzinho aqui. Show de bola. Qual é a marca desse danado aqui? É a Adap. A marca é diferente de Adap. Isso. Vê só o valor desse danado aqui. O valor dele? É. De texto. R$189,90 pra R$152,00. Esse aqui também. Esse aqui. R$189,90 pra R$152,00. Tudo bom? R$189,90 pra R$152,00. Esse tá mais em conta? Esse aqui. Não. Mesmo valor os dois. Mesmo valor, né? É sim. Boa. Mercaderia boa. Bonito também esse aqui. As vezes mais claro. Show de bola. Deixa eu testar uma aí. Qual é o que você quer? Eu sou muito fã de azul, ó. Estou sempre comprando alguma coisa azul. Eu uso muito calça jeans, bermuda jeans, camisa jeans do meu time, Fortaleza, né? E aí tem que ter uma combinação, né? Tem que ser tudo na base da combinação. Vem aqui, ó. Show. Muito bom. E aqui, como faz muito calor, eu tenho problemas de rachadilhos nos pés. Eu tenho que estar usando constantemente o tênis. Eu cheguei aqui usando sandália, daqui a pouco a parte do teto tá toda rachada. Em vez da sequidão. Cheguei no Ceará na época mais crítica de falta de chuva. Mas gostei, hein? Muito bom. Vou chorar aos pés dela lá pra ela fazer um bom preço pra mim. Você falou qual o preço? O preço dele é de R$199,00. Eu vou chorar aqui aos pés dela pra ver se ela pode fazer mais um abatimento. Mais um abatimento. Desculpa eu estar filmando vocês, viu? Você fica famosa aqui no meu canal de vídeo no YouTube. Viu? Tá quanto? Esse aqui, ó. R$181,00, R$225,90, R$181,00. R$181,00, né? Já com desconto. Qual o valor mesmo dele? R$225,90. Ah, mas eu vou te dar um desconto especial. Vai dar um desconto especial. Isso, capricha no desconto. É show, né? Vai chegar. É. Quantos? R$225,90. Vê lá. Vê quanto ela pode fazer desconto pra mim. Pessoal de Bobassa que tá vendo aí. Vou te dar um melhor desconto da loja, tá bom? Obrigado. Agradeço muito. De promoção. Dez. Dez. Pronto. Eu vou te dar os vinte e cinco por cento. Desconto de promoção. Porque você tem setenta. Beleza. Pronto. Agradeço muito. Qual o nome dela que eu não gravei, Ruth? Marineuza. As colegas de aula aqui. Colega de aula aonde? Qual a escola? Do Pedro Jairo. Pedro Jairo. Pra onde eu estudei também? Colega do Pedro Jairo. Lá é o fim do segundo ano, ao quarto lá. Ao quarto ano. Eu também estudei o primário. Na época o primário. Hoje não, né? O quê? De lá eu fui pro Castro Alves. Primário. Ela é a mais nova das mulheres. Eu sou o mais novo de todos. O Castro Alves. Era tão diferente, né, Marineuza? Do que ela era. É. É verdade. A gente era tão boa assim, ó. Foi pra escola agrícola, né? Não. Eu, depois que eu fui pra escola agrícola. Eu não fui pra escola agrícola. Eu fui pra Odivinho Salvador. É. Porque minha mãe queria que eu fosse professora, né? É. Ah, sim. Tem que passar ligeiro, né? Ainda bem que ela não esqueceu da coleguinha. Coleguinha de aula. Sim. É nesse tempo. É bem interessante. Mas, se você... Em outro lugar eu não te conhecia, né? Eu também. Quando você fala, a gente lembra, né? Aí eu vi o nome. Aí, acho parecida. Você não mandou o nome, não. Você associou, né? Eu negociei. Aí depois eu... Eu só vou perguntar, né? Porque eu também te achei outras pessoas parecidas. E não era. Mas eu... É o bom da vida. É isso. Por mais que a pessoa more fora, não tenha mais intenção de... Morar mais em Bombassa. Como no caso dela. Já está enraizada em São Paulo. Na Praia Grande. Mas não esquece a terrinha, né? Ah, é. Exatamente. Então... Isso aí mexe com a gente. Raízes. São lá... Deixa laços, né? Deixa laços, né? Fica laçado mesmo. Ah, é. Isso mesmo. Mas é isso aí. Legal. Eu gostaria do alojamento aqui também, viu? Ah, muito obrigado. Pessoal de Bombassa aí, ó. Tira, aproveita da situação. Aqui não é... Sua mãe. Eu não faço propaganda pra arrecadar, não. Eu tô aí comprando material. É. Aproveitando a oportunidade aqui. Muito boa a lojinha dela aqui. Fica aqui na rua Jaime Benevides. Número 44. Número 44. Número 44. A famosa rua Doteiro. É isso aí. Muito bem atendida aqui pela... Daniela. A... Daniela aqui. Gente boa. É de Bombassa também, hein? Com certeza. De Bombassa. Eu sei que eu passei muito tempo fora. E é isso aí. Tô de volta. Aqui no caso é... Melri Modas. Melri Modas. Melri Modas. Melri Modas. Melri Modas. Melri Modas. Número 44. O telefone também tá incluído aqui. Tudo do jeito. Tem muita dúvida. Tem muita dúvida. Tchau.